Para agora de fazer a daga de ferro, se as suas 100 horas de Skyrim, 85, é fazendo a daga de ferro para upar Smithing, eu vou mostrar aqui métodos que vão acelerar esse processo muito e vão facilitar muito sua vida, consequentemente. Antes de mais nada, deixa aquele like, aquele comentário para ajudar na divulgação do vídeo, e se você quiser ajudar o canal, dá uma olhada na descrição, bora lá. Eu vou mostrar dois métodos para vocês, tá? O primeiro é você, em vez de upar essa rapidez da daga de ferro, que você fala daqui uma semana, eu acho que eu estou no 100, é melhor você criar flechas de ferro, elas têm um ganho de XP de Smithing muito maior, e você consegue, consequentemente, chegar no 100 bem mais rápido do que com a daga, né? O segundo método é você usar transmutar minério, que você vai conseguir transmutar minérios de ferro brutos, né? Esse método é o mais rápido existente em Skyrim, você vai conseguir upar no 100 muito rápido, você vai achar o transmutar minério nessa localização do mapa, nesse acampamento que está ali em cima de Whiterun, vai achar essa caverninha, vai ter alguns inimigos lá dentro, simplesmente você vai e mata todo mundo, como de costume, limpa a dungeon, né? E depois você vai achar no final dela, no meio da dungeon mais ou menos, você vai achar mais alguns inimigos, em cima de uma mesa, você vai achar esse livro aqui, em cima desse livro vai ter o Spell de Transmute, né? Depois é só você fazer os minérios de ferro brutos e ficar usando a magia de alteração pra poder transformar os de ferro em prata e os de prata em ouro. Depois é só você começar a fazer loucamente anéis de ouro, que eles dão um XP absurdo, dá uma ligada na velocidade que upa de nível dos 56 para 57, 58. Esse aqui é o melhor, porque ainda você pode encantar depois os anéis de ouro e vendê-los por um preço bem alto nas lojas e de quebra você vai ter bastante dinheiro no jogo pra gastar com o que você quiser. Bom pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço a todos vocês, compartilhe o vídeo com os seus amigos que jogam Skyrim e deixe um comentário do que você achou, aquele like e é nóis, até a próxima.